Oi gente, tudo bem com vocês? Eu tô aqui em projetinho com as minhas amigas, né? Collab do Dia Internacional da Mulher, então vamos... Eu e as minhas amigas estamos aqui com esse projetinho E ó, vou deixar meu videozinho aqui pra vocês assistirem assim que terminar o meu vídeo Vai lá no canal das minhas amigas e vê o que elas fizeram também por lá, tá bom? Aguardo vocês lá também, beijo! Pra começar esse meu projetinho, eu acabei imprimindo, editando essa folha, um A4 inteira Coloquei esses nomezinhos mulher, peguei esse formato aí na internet, tá bom? E passei pra esse fundo rosa aí, imprimi tudinho, tudo direitinho E agora eu vou recortar, tá bom? Ó, depois de recortado, a gente agora vai cortar essa partezinha do meio, ó, tá? Aí o que é que eu faço? Eu dobro Certo? E onde tem a risquinha, ó, tudo marcadinho, tá vendo? E aí eu vou cortar Esse triangulozinho do meio Com muito cuidado, né? Pra gente não acabar estragando a nossa caixinha Então, pra vocês que tá aí no meu vídeo, ó, gente, ó Deixa aquele likezinho pra mim, tá? Pra me ajudar aqui E lembrando que eu não tô só, né, nesse projeto Tô com as minhas amigas Então, assim que terminar esse videozinho Vai lá conferir o que elas fizeram também Lá no canal de cada uma, tá bom? Meu muito obrigado E um feliz dia das mulheres pra todo mundo Nessa parte de vincar, gente, ó Eu só vou devagarinho com o estilete, tá? Pra não rasgar a nossa caixinha Ó, só devagarinho mesmo Só pra frisar um pouquinho, tá bom? Ou você pode fazer só com a régua mesmo Amassar com a régua, colocar a régua E tentar amassar pra não estragar o seu projeto, tá bom? Como eu já tenho mais, já a prática de fazer isso Eu sempre faço sem problema nenhum Mas se você for sua primeira vez Você pode tá marcando com a própria régua, tá bom? Agora é só juntar, né Marcar a partezinha que eu frisei aí Tudo direitinho E começar a colagem da nossa caixinha Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Fundo da caixinha colada Eu vou usar a minha tagzinha Né, da minha lojinha Pra vocês que não seguem Eu vou deixar aqui o meu arroba Essas lembrancinhas Eu vou tá deixando agora no mês de março, né Porque como vocês me acompanham Eu tô fazendo um sorteio a cada mês Pra clientes que comprarem acima de 15 reais De produtos de cosméticos, né Então, uma boa ideia aí Pra presentear minhas clientes, né Sempre tão ali me ajudando Pagando direitinho, né Então, mimuzinho Eu vou tá botando junto com o mimuzinho Essa caixinha eu vou colocar Um bombom Ou dois bombom, tá bom? E agora vamos pra outra Pra minha outra arte Essa aqui, gente, ó Essa eu peguei num grupo, tá? Aqui tá o site da pessoa Que criou essa caixinha Tá bom? Então, vão recortar E fique aí comigo Essa é super fácil, tá? É só recortar direitinho Imprimir no papel paline Que é grossinho E agora é só colar, ó Depois de frisar as pontinhas Tem tudo marcado Tudo direitinho, tá bom? Vocês só vão passar cola, ó Cola de silicone Eu tô usando, tá? Pra fazer essa minha caixinha Então, é super fácil Tá bom, gente? Espero que vocês tenham gostando Da minhas duas ideias Que eu tenho agora Pra o Dia das Mulheres, ó Então, é só juntar aqui, ó Tá? E acompanha aí O finalzinho do meu vídeo Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau E assim ficou meu projetinho Do Dia Internacional da Mulher, né? Aqui, ó Coloquei numa bocinha, né? Coloquei um lacinho Vocês podem estar colocando O tag também, tá? E assim ficou Não esquece de ir lá No canal das minhas amigas E ver o que elas fizeram também Nessa colab linda, tá? Feliz Dia das Mulheres Pra todas as mulheres Do meu canal, tá bom? Um beijo, gente Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau.